Então, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos. Essa aqui é a última aula de conteúdo de vocês do bimestre. Conteúdo no sentido de leitura, né? A semana que vem a gente vai ter conselho de classe. E depois da semana que vem, formatura, entre outras coisas. Eu não sei como é que vai ficar as duas próximas semanas. É dialetivo, eu tenho que trabalhar, mas eu não sei como é que vai ser. Eu não sei mesmo. Então, considero essa como a última aula mesmo. Eu vou acabar hoje, exatamente hoje, o que a série adaptou. A série de Sandman. A série adapta até esse capítulo. Vocês podem até ver aqui, né? Ela adaptou tudo isso aqui, isso aqui não. Esse é o volume edição de luxo, né? Não sei quantos HQs em edição fininha, né? Que antigamente eram lançadas pequenininhas as edições capa mole e tal. Não sei se vocês já compraram uma revista em quadrinho antiga nas bancas. Mas, de todo modo. Eu vou acabar hoje, né? Tem algumas páginas só. São pouquíssimas páginas. Eu vou ler até o fim delas. Eu tô pensando se eu continuo a leitura ou não. Eu tô pensando em pausar. E ler o próximo capítulo numa live ou algo do gênero. Por que numa live ou algo do gênero? É uma boa pergunta, na verdade. Por que eu vou leria numa live ou algo do gênero? Eu tô pensando no caso, tá? Eu tô pensando alto aqui. Deixa eu ver. Na verdade da verdade, eu não tenho a mínima ideia onde que acaba e onde que começa esse capítulo. Ele talvez seja mais longo do que eu esteja pensando. Se eu estiver subestimando o capítulo, eu acho que eu estou. Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse capítulo hoje, não. Não, não vou, não. Não vou, não. Eu não vou terminar o que a série adaptou, não, cara. É muita coisa pra ler. Agora que eu dei uma olhada aqui, é muita página. Meu Deus! Quanta página. Mano do céu! É muita coisa. É até o capítulo da Calilpi. Ah, e falando em Calilpi, é o episódio extra da série. Má notícia, pessoas. Rodei. Rodei. Eu tenho um porró de página pra ler. É muita coisa. É muita coisa. Eu não vou conseguir terminar hoje. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se vocês quiserem a continuação da leitura, vocês não vão ter que ver aqui, não. Vocês veem lá no YouTube que eu vou ler isso aqui, no YouTube, em live, nas férias, algum dia, alguns dias. Eu vou dar uma lida e, bom, vai continuar lá, porque eu fracassei miseravelmente. Tava falando bosta aqui, falando que ia terminar. Terminar nada. E tem o capítulo da Calilpi. O capítulo da Calilpi é... E tem a história dos gatos também. Que é depois do Calilpi. Ou seja, é coisa pra burro, velho. Tô vendo aqui, é muito capítulo. É página pra caramba. É, esquece. Falei bosta. Falei bosta. Fracassei miseravelmente. Eu tô enrolando aqui, tô perdendo o meu tempo de aula, né? Eu sei. Mas já fracassei e não tem muito como salvar. Então... Olha a pancada de página que tá faltando, ó. Pelo menos isso. Muita página. É muita coisa. Então eu vou continuar dando a dia parado e leio até onde der. Só por esses 40 minutos aqui mesmo. Aí, meu. Já era. Derrota. Fracassei. Eu dei certo ou quase certo no... Nesse aqui, esse aqui. Fracassei. Então eu fracassei em duas salas. Dei êxito em uma. Tá. Normal mesmo. É essa mesmo. O fracasso, geralmente, na maioria das vezes, tá no normal. Do meu dia a dia. Então bora lá. Vamos ler até onde der. Desse livro aqui. Infelizmente, não deu pra fechar a série. Mas tudo bem. Vejam a série, tá? Vejam lá. Então, tava aqui o Morpheus trocando ideia com o Corinthians, né? E ele... E o Corinthians falando lá pra plateia dos copatas dos cereais. Nós somos os gladiadores, os soldados da fortuna. Os espadachins, os heróis e os reis da noite. Nós que estamos realmente vivos. Isso é triunfal. O nosso triunfo e a nossa glória. É o Morpheus. Você me decepciona, Corinthians. Você e esses humanos inspirados e criados por sua figura. Você foi minha obra-prima. Ao menos pensei que fosse. Um pesadelo criado para ser as trevas e o medo das trevas em todo o coração humano. Um espelho negro feito para refletir tudo que a humanidade recusa a confrontar em si. Mas, olhe pra você. Quarenta anos caminhando pela terra, aprimorando-se, infectando outros com seu júbilo de morte. E o que lhe deu? O que você forjou, Corinthians? Nada. Só algo mais para as pessoas terem medo. Nada mais. Mas, você lhes disse que a gente ruim é a solta. E elas sabiam disso o tempo todo. Aí o Corinthians retruca o Morpheus. E agora? Espera que eu me entregue pacificamente. Que volte ao sonhar para macular suas mentes hibernantes. Jamais. Ele fala isso com os olhos do... Com a boca dos olhos, literalmente. Ele tem olhos nas orbes, né? Olhos nas orbes. Ele tem... Nas orbes oculares ele tem uma boca, né? Ou duas bocas, no caso. E as bocas falam. Interessante. E aí com a boca de baixo ele fala. A boca normal. Jamais revisitar as delícias do olho de um garoto que estala entre meus dentes. É isso? Não. Não é nada disso, fala Morpheus. Vamos lutar, senhor dos sonhos. Põe a seu elmo. Ele saca a faca para o Morpheus. Vou lhe mostrar as artes da dor e da guerra que aprendi nesta terra. Aí o Morpheus leva uma facada dele na mão. Não, Corinthians. Nós não lutaremos. E você não voltará ao sonhar. A culpa é minha, infelizmente. Eu o criei com deficiências. E o desfarei agora. Não, fala Corinthians. Esse faria é porque o cara pode literalmente estalar o dedo e fazer ele virar farinha. É o que ele vai fazer. Mas enfim. Interessante essa conversa, né? Todo o discurso do Morpheus e blá blá blá. O grande antagonista da série e também da HQ. Primeiro momento, pelo menos. É o Corinthians. Que ensinou medo às pessoas e terror e psicopatia e blá blá blá. E o Corinthians resiste. O Morpheus fala. Vou estalar o dedo e evaporar. E ele faz isso mesmo. Ele evapora o Corinthians. E o Corinthians vira poeira. E ele fala depois de o Corinthians virar poeira. Ele pega cada caveirinha que ele usou de molde para fazer o Corinthians. Da próxima vez que eu o criar, você não será tão débil e mesquinho, Pequeno Sonho. E vocês? Que se autodenominam colecionadores. Até agora puderam gozar da fantasia de que são os heróis desconsolados de suas próprias histórias. Reconfortantes devoneios nos quais, em última análise, lhes é mostrado que estão no caminho certo. Não mais. Para todos vocês, o sonho acabou. Eu o tomei de volta. E o Morpheus amaldiçoa todos os psicopatas, todos os assassinos, todos os cereais. Ele continua narrando ainda. Pois esse é o meu julgamento e sentença. E saibam, o tempo todo e para sempre, exatamente o que são. E vocês saberão o quão pouco isso representa. Agora partam. Ele tirou o delírio, né? A alucinação de grandeza da galera, pensando que eles eram os amigos da justiça, algo assim. Ele deu uma espécie de consciência para os psicopatas. Enquanto isso, o Gilbert traz de volta o Jed para a Rose, né? E a Rose, você? Calma, senhorita Walker. Sou apenas eu, falou Gilbert. Acho que este é o seu irmão. Eu o encontrei. Ele estava trancado no porta-malas de um carro. Eu o ouvi chorando. Aí a Rose, ele está morto? Aí o Gilbert na próxima página. Não. Está inconsciente. Mas ainda vive. Temos que levá-lo urgente a um hospital. Lembrando que na série é totalmente diferente. O Gilbert, ele vai lá para o sonheiro, dá um perdido. Ele é dissolvido ou algo do gênero, né? Ele volta para a função dele como é um sonho. E o Jed e a Rose, eles se encontram antes na série. Tem um dilema, né? Eles serem caçados pelo coríntio, caçados por outros psicopatas. E aqui não. A Rose deu um perdido. Fugiu do coríntio, né? Ela pediu ajuda para o Morpheus. Coisa que não aconteceu na série. É diferente. É bem diferente. Ela pede ajuda para o Morpheus. Ela dá um perdido no psicopata. Vaza de lá. E depois ela encontra o Gilbert com o irmão dela sendo resgatado, né? Assim, meio leve, né? A série, ela dá uma de filme de ficção. Ficção não. Uma de filme de ação, né? De suspense. Onde, ah, vamos ter um conflito aqui. Vamos ter o vilão. E os vilões interagindo aqui com o mocinho e blá, 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 blá. Então, eu prefiro o HQ. É menos clichê. Ah, mas é. A série, ela usa uns elementos mais mainstream de narrativa, por assim dizer. Narrativa que é para convencer o público, né? Faz sentido, mas eu não gosto. Não é ruim, tá? É só diferente. Aí a Rose fala. Temos que levá-lo urgente ao hospital. Falou o bagulho lá, né? E a Rose. Eu não sei o que acontece aqui. O que aconteceu aqui hoje, Gilbert. Não acho que eu queira saber. Não ainda. Ah, é o Gilbert. Você o chamou. Não. Suponho que ambos teremos que, de enfrentar as consequências. Chamou quem? Morpheus, né? Temos que enfrentar as consequências. Ele também, porque ele é um sonho. Enquanto isso, acho que devemos chamar uma ambulância para o menino e depois irmos para casa, fala Gilbert. E ela, Gilbert? Gilbert? Eu estou com tanto frio e tanto medo. Tanto frio, fala a Rose. Aí na página seguinte. Bem-vindo à convenção de cereais. E tem uma narrativa longa aqui, tá? Eu vou ler a narrativa. É o desfecho dos cereais. Cereais killers. O primeiro vento do inverno soprou ao norte e tinha gelo e geada em seu alento. Era sujo e afiado. Era sujo e afiado. Era sujo e afiado. Cortava como uma navalha, caso resvalasse em nossa pele. Poderíamos nos lavar e lavar até que a pele esfolasse e sangrasse, mas jamais nos sentiríamos limpos novamente. Ele os espalhou noite adentro, os homens calados e com a morte nos olhos. Mas partiram mais hesitantes do que quando chegaram, como se tivessem visto alguma coisa profana dentro de si, algo que jamais seriam capazes de esquecer. E partiram lentamente, um a um, com relutância, deixando a segurança das luzes para se entregar às gélidas certezas das trevas. Era como se a noite os sugasse, acolhendo-os em seu coração sombrio. Era como se as trevas os tivessem tragado. Talvez tenham mesmo. E os psicopatas indo embora. Interessante essa narrativa, né? Bem bonita mesmo. E não mostra o que acontece com eles, só mostra eles indo. Na série eles mostram, ah, um se mata, um se entrega para a polícia, um faz isso, faz aquilo. Aqui só mostra essa narrativa dos caras encarando a si mesmo, encarando o pecado, encarando o peso da vida, o peso da consciência. E acaba o capítulo, né? O capítulo desfecho aqui do serial, do encontro de cereais, né? E é bonita a imagem aqui de finalização do capítulo, é uma imagem bem bacana. Aí, noite adentro, é o próximo capítulo, né? E é adaptado também na série. Aí, oi querida, finalmente te mandaram embora do hospital, hein? Como ele está? É o cara lá que fazia dança, né? O Hal, o nome dele é Hal. Que é drag queen, né? Da casa de bonecas. Finalmente te mandaram embora do hospital, hein? Como ele está? Pergunta o cara. Sem alterações. Ainda desacordado. Concusão. E está muito desidratado. Meteram uma daquelas coisas nele, sabe? Toro. Fala Rose. E o Ken e a Barbie. Puxa, isso deve ser barra. Ken e eu não gostamos de hospital, não é Barbie? Não mesmo. Eles falam juntos, né? Um intercalando a fala do outro. Arrows, não. Não. Eu também não gosto muito de hospitais. E ela continua. A Zelda, né? Aí mostra a Zelda e a outra aqui, né? Ah, não lembro o nome das duas. Mas a Zelda é uma delas. Zelda tem uma homilia tranquilizadora. Que homilia? Não sei. Homilia tranquilizadora que versa sobre Deus. Deve ser um tipo de versículo. Tempos difíceis e um número variável de pegadas na areia. Ela me contou uma vez e me alegrou de forma extraordinária. E a Rose. É muita gentileza. Eu. Eu vou ouvir depois, por favor. Se não se importarem, obrigada. Chantal. Chantal e a Zelda. Obrigada, Zelda. Aí o Hal, né? Acho que todos nós precisamos dormir. Principalmente você. Tommy, Rosebud. Eu preparei um chá de ervas. Beba tudo. E depois vá pra cama. Boa noite, Rose Walker. Durma bem. Boa noite. Que a noite... Durma bem. Que a noite vem. Fala quem é Barbie. É. Boa noite, pessoal. Fala Rose. E se retira. Depois beber o que o Hal deu pra ela. Desculpa, Hal. É que eu queria que minha mãe pudesse estar aqui. Eu fico sentado no leito do Jed esperando que ele volte a si. Me perguntando como o menino vai estar quando isso acontecer. Quando a mãe dela volta... A mãe dela tá viva nessa daqui? Na HQ, a mãe dela tá viva ainda. Mas a mamãe teve de continuar na Inglaterra para cuidar da Unity. Eu não entendo. Por que os dois tiveram que adoecer ao mesmo tempo? Não deveria ser eu ao lado dele? E sim, a mamãe. Fala Rose. A mãe, né? A mãe do moleque, né? Dele. Boa noite, Hal. Boa noite, querida. Eu me sinto tão mais velha do que quando cheguei aqui. Pensa Rose. Nas últimas três semanas encontrei uma avó desconhecida e um irmão perdido há muito tempo. Agora parece que posso perder os dois. Vá dormir, Rose. Narrativa. Fala pra cego mesmo, né? Não consigo. Tô preocupada demais. E tão cansada. Tão cansada. Queria poder dormir. Fala Rose já. Na cama. E é interessante essa narrativa dela porque... No caso, o Jed, né? Ele... E... Enfim. Aí no seguinte aqui, ó. Falando, falando, dinheiro, garoto. Está me ouvindo? Quem sonha, né? O sonho do quem? Talvez cem mil. Talvez fala falando de dinheiro. Dinheiro. Gosto. Tenho que te entregar, garoto. Talvez cem mil. Talvez mais. Falando dinheiro, dinheiro. Está me ouvindo? Está me ouvindo? São ecos no sonho do quem? Da Barbie. Barbie sonha. Quem sonha? Barbie, o sonho dela. Eu mal posso acreditar que finalmente estamos aqui no arco da Corpentina. Aí eu... Cena séria isso aqui. É um tipo de um urso que ela está trocando ideia com ele. Aí o urso fala. Nossa jornada realmente foi longa, senhorita bárbara. E muitos foram os honrados companheiros que encontramos e que se foram ao longo do caminho. Quantas... Quantas... Tantas vidas boas perdidas. Martin Dezossos. Dezossos é o nome dele. E por quê? Uma roupa colecionada de fios de prata e de quartzo rosa. Foi só por isso? Pergunta a Barbie. E eu estava do quarto de zossos aqui. A Corpentina é mais do que isso, senhora. Como sabe no seu íntimo. No íntimo de sua alma. Lembre-se. Se a Corpentina for destruída pelo Cuco, então o hierograma estará perdido para sempre. Eu não temerei os discípulos do Cuco, fala a Barbie. Bárbara. Martin Dezossos. Enquanto você estiver amolado. E aí o Martin. Enquanto ela monta nele como um urso. Ela monta como um cavalo, né? E o Martin. E eu jamais a deixarei em sua busca, minha senhora. Não enquanto eu viver. Então tem um sonho nada a ver com nada aqui, né? Obviamente, nada a ver com nada. Sonhos aleatórios, né? Dos personagens. E aqui tem... Chantal sonha. O sonho da Chantal, né? Que é a moça que conversa com a Barbie. Barbie não. A Zelda. Chantal está tendo uma relação com uma sentença. Só uma daquelas coisas. Um encontro casual que se tornou importante para ambas. A Chantal é aparentemente uma afetiva mesmo. Mas o sonho do Ken é um sonho bem diferente do que ele tem na série. Na série ele trai a Bárbara. Aqui não. Na HQ não trai. A Chantal. Duas gostam da mesma coisa. As duas gostam da mesma coisa. Ela a levou a uma festa. Fizeram um enorme sucesso. Chantal. Está estranho aqui. Perfeito. Não. Casal perfeito. Casal perfeito. Chantal e. É que a letra muda, né? A fonte da letra muda é ruim de ler de vez em quando. Essa é difícil de ler. Todo mundo sabe sobre ela. E a sentença. A sentença passou, a maior parte do ano passado, na Tchecoslováquia. Por razões políticas. Mas recentemente foi traduzida de volta para o inglês. Ah, ela está apaixonada por um livro. Estou viajando. Ela beijou no livro aqui, tá? É um livro, não é uma amante, não. Ela foi traduzida para o inglês. Trazida de volta para o inglês. Ao fim de impedir que a sentença seja deportada. Chantal cuidou para que seja lida. Na biblioteca de Congress. É Congress, isso aqui não dá para ler direito. No entanto, quando chegou a hora dela, ela decidiu que não sabe mais ler. Ela decidiu que não sabe mais ler. Ela não faz ideia do que trata a sua sentença. Desesperada e triste, Chantal começa a chorar. Caraca, mano, que triste. O sonho da Chantal é amosuado. E aqui, Zelda sonha. O sonho da Zelda é mais dark. É esse aqui que é pesado. A da Chantal é só com o livro mesmo. Que bizarro. Então, Zelda sonha. Mamãe e papai me disseram para ir embora daqui. Eu estou no velho pomar de ossos. Ninguém me entende. Ninguém se importa. Ninguém mais o compreende. A beleza da necrópole perdida. E o charme sepulcral. Estou lendo assim porque está tudo junto. Não tem pausa. Não tem vírgula. Não tem nada. É uma palavra em cima da outra. Oh, mas Chantal me acompanha e me mostra que é minha irmã de alma. E ela e suas verdadeiras heroínas góticas, noivas secretas de escravos, sem rosto, da casa proibida das noites, inomináveis do castelo do desejo temível. Com meu mote caminhamos pelos corredores de tranto. E Chantal diz que eu vou tirar meu véu, Zelda. E, oh Deus, que vai ser minha mãe, dizendo. Oh, Deus, El, você está doente. Escute, Robert. Você sabe que eu encontrei no quarto dela a sua filha. É nojenta. Então, um monte de fala entrecortada aqui, que mistura tudo os personagens. É tudo bagunçado. Somos nós. Somos nós, Zelda, dormindo. Eu simplesmente vou começar a gaguejar e ela vai tirar sarro de mim, tolinha. Você acredita em Deus? Do. Que seja Chantal. Não a mamãe. Não a mamãe. Por favor, meu Deus. Por favor. Obrigado, meu Deus. Ah, obrigado. Agora a pequenina Zelda começa a gargalhar. A pequena gargalha. E gargalha. E ela tem uma aranha de estimação dentro de um véu. Surreal o sonho dela. Mas, ao mesmo tempo, não faz o mínimo sentido. Interessante. É bizarro, assim. Bizzarríssimo. Não vou nem tentar explicar, porque eu não vou conseguir. Aí, continua aqui o Hal sonha. Vamos ver o sonho do Hal. Hal sonha com Beth, Judy e Marilyn. Elas vieram lhe contar o grande segredo. Ele sempre suspeitou que houvesse um grande segredo. Ok, boneca. Vou falar a ele. Preste muita atenção. Nós só vamos dizer uma vez. Perdeu-se, né? Ele estava sonhando e perdeu. Ele acordou, deu uma acordada, né? Perdeu-se um sonho, um sonho muito bom. Acordou. Mais ou menos. Ele dorme de novo. Refugia-se de volta ao afetuoso. Refugia-se de volta ao afetuoso. De volta ao conforto. De volta. O quê? O que havia no sonho? Judy Garland. Claro que este não é meu rosto verdadeiro, Hal. E este também não é. Hal, você tem que me ajudar. Eu preciso de mais mãos. Fala a moça tirando os rostos. Ela literalmente tira o rosto em cima do outro. Ela vai trocando de pele, assim, literalmente. Me ajude, Hal, a falar essa tal de Judy. Vá dormir, Rose Walker. Conclua o dia. Deixe-o partir. Aqui é a Rose tentando dormir. Já o Hal estava trocando de rosto enquanto conversava com a Judy. Rose Walker. Conclua o dia. Deixe-o partir. Alô, Rose. É a mamãe. Escute, querida. Unity teve um tipo de derrame. Ela tem quase 90. Eu não posso deixá-la. Não agora. Não agora. Não agora. Ela está delirando enquanto quase pega no sonho. Sinto muito, Sr. Ito Walker. Honestamente, o quadro pode evoluir de várias maneiras. De certa forma, é surpreendente que seu irmão ainda esteja vivo. Mas, pensando bem, ele é jovem. Vá para casa. Nós avisaremos se houver qualquer mudança. Qualquer mudança. Qualquer mudança. Deixe o dia em seu devido lugar, Rose. Esqueça as coisas estranhas que acontecem nas últimas semanas. Aconteceram. Nas últimas semanas. Você não precisa delas. Esqueça o homem lobo. O homem lobo mau. Caramba, perdi a página. Esqueça o homem lobo mau que machucou e que queria fazer coisas ainda piores. Esqueça o estranho pálido. Ele esteve mesmo lá, afinal, será? Quando você tenta se lembrar do sujeito, sua imagem bruxuleia. Ficou paca, né? Até que se torna... Até se tornar não mais do que um eco de uma imagem. Você está cansada, Rose. Encerre o dia. É uma espécie de voz no ouvido dela, mas não é do Morpheus, não. Mas é... Durma, Rose. Durma, Rose. E ela dançando na cama, literalmente. Virando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mergulhe lentamente para baixo e para dentro. Entre num mundo onde tudo vai estar bem. Unity ficará bem. Jedi ficará bem. Você está tão cansada. Entregue-se. Agudo e incômodo. Um pensamento fugaz. E você se indaga. Onde está Gilbert? Você não o vê. Faz quase uma semana. Desde que voltaram para a Flórida. Com Jedi desnutrido e desidratado. Repleto de crostas e de feridas. E deixe estar. E se estará presente amanhã. Gilbert? E durma. E sonhe. Gilbert. Hospital do condado de Bravard. E o Gilbert vai visitar o Jedi. E mostra ele visitando a cama do Jedi. Enquanto a Rose rola na cama. Que nem. Perturbada. Não sei se ela consegue dormir. Mas. Agora o Morpheus. Aí o Morpheus fala aqui. Foi uma narrativa bem interessante. Essa da Rose. Enquanto ela não consegue dormir. Foi bem legal. O Morpheus. Então. Tudo começa mais uma vez. Primeiro vórtice desta era. Não obstante. Desta vez. Há algo que eu não compreendo. E aí o Corvo fala para ele. Kupak. Para ser sincero. Eu ainda não saquei direito o que está acontecendo. O que é essa coisa? Fala o Corvo. Aí o Morpheus. É o vórtice Matthew. É também Rose. O Walker. E está crescendo. E o Corvo. O que isso significa chefia? Aí o Morpheus. Significa. Significa inúmeras coisas. Matthew. Mas não são da sua conta no momento. Sua obrigação é permanecer com o corpo mortal do menino. No hospital. Alguém que você deve me trazer. Eu não gosto de hospitais. Fala Matthew. E o Morpheus. Quanto a mim. Devo lidar com este vórtice. Como já fiz com outros no passado. Como devo lidar com qualquer coisa que ameace o sonhar. Então ele está lidando ali com o vórtice no mundo dos sonhos. E novamente o sonho do... Se eu não me engano. O sonho do Ken. Vamos garotão. Manda ver. Manda ver em mim. Ah isso. Não. Sei que lá. Manda ver. Não faz isso. Ken. Kenny. Kenny. Ele está se andando com sexo. Mas é um sonho caótico. Não dá nem saber que é uma coisa assim. É totalmente bagunçado. Barbie sonha. Grunf. Fala o cara. O leão barra o urso dela. Esse lugar me deixa intranquilo. Fala o urso. Princesa. Se pretendem nos atacar diretamente. As forças do cuco devem fazer isso. Antes de alcançarmos o mar brilhante que reluz. Eu entendo. Fala Barbie. Bárbara. Cautela a princesa Bárbara. Eu farejo estranheza no ar. Suplicou-se a Marte em desossos. O cuco? O hieromântico? O coronel conhecimento? Tenha um deles, princesa. Alguma coisa está acontecendo. Minha princesa. Preste atenção. Vai. Manda. Vê. Oh, Deus. Sonho. Sonho, meu Deus. São as palavras aleatórias aqui. No finzinho da página. Não entendi direito. Chantal sonha. Chantal tem um sonho com umas letras difíceis de ler. As letras escritas aqui é difícil. Vou ler. É bem pequenininha. Tudo igual. Não chega a ser um pesadelo. Mas está longe de ser confortável. Chantal está travada como um computador. que deu pau num loop de história infinitamente regressiva. Era uma noite escura e tempestuosa. E o capitão disse ao Marujo. Marujo, conte-me uma história. Era uma noite escura e tempestuosa. O capitão disse. História. E esta foi a história que ele. Noite escura e tempestuosa. E tempestuosa. Noite. História. Zelda. Sonha. Agora a senha da Zelda. Zelda sabe que Chantal quer lhe contar uma história, ela diz. Em setembro do ano de 1911, uma carruagem estacionou diante da porta de Ash. Ash-Hald Hall, no centro de Lycon-Shar. O garotinho que saltou do veículo, assim que este parou, olhou ao redor, com aguda curiosidade, durante o breve intervalo. Entre o tocar da campanha e a abertura da porta. Dig dong, dig dong. Então a Zelda está recebendo uma história da Chantal. A Chantal está contando uma história para ela? É. Chantal narrando uma história para a Zelda. E a Zelda ouvindo no sonho dela a história da Chantal. Na página seguinte, Hall sonha. Hall vê o Robert novamente. Não aquele Robert que revelou o ser imaturo, egocêntrico e desonesto. Aí eles têm uma música aqui no fundo, né? Ask me how to describe this world beautiful thing. Não, este é o Robert por quem ele havia esperado. Robert com quem sonhara. Gentil, aberto, mágico. É a música tocando aqui, né? A música com... If you wear a bell, it go ding dong. É ele... A música deles está tocando no fundo. A música do Hall com o Robert. E ding dong, ding dong, ding dong é a música tocando. Não sei que música de quem é, isso não é a música. Rose sonha. Então o Hall todo mundo pega no Robert, no sonho dele. Rose sonha. Agora ela dormiu. Ela sabe que está sonhando. Nunca teve um sonho assim antes. Tudo parece tão real, tão vívido, mas mais verdadeiro e vigoroso do que o mundo desperto. Mais verdadeiro e vigoroso do que o mundo desperto. Sua noção de identidade nunca esteve tão segura. Ela pode sentir seu corpo que dorme na cama logo abaixo. Não faz parte dela, de seu eu essencial, a verdadeira Rose. Hesitante, ela amplia suas percepções. Não faz parte dela, de seu eu essencial, a verdadeira Rose. Ela pode senti-los. Sentir os sonhos de todo mundo da casa de bonecas, né? A Alda, a Chantal, a Zelda, a galera toda, da Barbie, do Ken. Ela pode senti-los. Chantal sonhando em trincados loops auto-referentes na tentativa de não revelar nada de si mesma para si mesma. Zelda ainda travando antigas batalhas, agora tinha perdida na mulher cujo coração ela partilha. Então, a Bárbara é uma fantasia ambulante nos sonhos dela. A infindável busca de Raul por identidade e amor. Todos procurando um lugar no qual pertencer. Todos buscando um canto para se sentir seguros. E ela vê como é tudo tão simples. Vê como são finais e frágeis as paredes que os separam. Vê como seria simples esmigalhá-las. Ela entende, ela estende sua mente e dá um pequeno cutucão. E as paredes... Colapsam, acho. As paredes... Barbie, é você? Onde estamos? Pergunta o Ken. O lugar do que? O que é tudo isso? Quem? Como conseguiu chegar ao lugar da carnadina perdida? Carnadina perdida? As histórias da Barbie são retornosas. Enfim, Bárbara. Então, ela misturou o sonho de todo mundo aqui, a Rose. Aí, a Chantal. Chantal, eu estou assustada, fala a Zelda. Assustada. O que está acontecendo conosco? É, Chantal. Acho que estamos sonhando, não sei. Não tenho certeza. Aquela é a Rose? Lá adiante? Acho que é sim. É difícil de ver. E a Rose no centro do vórtice? As paredes vêm abaixo. As paredes do vórtice... O vórtice colapsa as paredes do sonho, né? E mostra que... Ken, Barbie, olá, vocês podem me ouvir? Eu estou dormindo? Estou sonhando? E vocês? Pergunta o Hal, né? Para eles. E aí, o vórtice... Girando, 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 girando. E mais além. Ela pode senti-los por toda a cidade. Um desfile de mentes adormecidas. Cada uma cria e habita seu próprio mundo. E cada mundo é apenas uma pequena fração da totalidade que é o sonhar. Ela pode tocá-los, tocá-los todos. Começa, então, a libertá-los, perdendo... Libertá-los, perdendo-os no fluxo. Por toda a cidade, os sonhos começam a se unir e se integrar. E ao fazer isso, mudam os sonhadores para sempre. Ela começa a interferir no sonho de todo mundo. Mudam os sonhadores para sempre. E o Morpheus grita, basta, basta, basta. Várias vezes ele vai gritando, basta. Pare com isso. Enquanto isso, a roupa da coitada da Rose desaparece. Ela fica peladona. Enquanto ela sonha. E vira o vórtice. E Rose, ainda sonhando, mas jamais tão desperta, compreende, plena de felicidade, que isso é só o começo. Há muito mais, sonhadores, muito mais. As percepções de Rose se estendem. Tantas coisas novas, tantas coisas novas. Os sonhos brutais e colossais dos seus jovens. Os sonhos brutais e colossais dos muito jovens. O fino bordado de recordações dos mais idosos. E os outros, todos os outros. Seria tão simples criar um único e enorme sonho. Morpheus, basta. Ah, o que aconteceu? Pergunta a Rose. E aí o Morpheus fala com ela. Você causou muito estrago. Muitos estragos. Nada que eu não possa reparar. Pelo menos neste estágio. Eu sou o senhor deste domínio. Desses domínios, né? Rose Walker. E acho que chegou a hora de conversarmos. Morpheus, leva ela para o canto, né? Vamos conversar, moça. Vamos conversar. Eu não sei até onde eu vou conseguir, pessoas. Porque está acabando o tempo da aula, né? Mas eu vou ler até onde der, tá? O HQ está muito mais interessante que a série, cara. Mas muito melhor. A narrativa do confronto da Rose com o sonho da galera. E a mistureba de sonho. E o Morpheus entrando no debate. Entrando no conflito. Está muito melhor que o episódio final da série. Está muito legal. Quem desperta, perturbado e com tesão. Ele se aproximou de Barbie. Surpreendeu-se ao perceber que ela estava chorando. A jovem não pôde lhe contar por que chorava. Afirmou que não sabia. Então, ele lhe disse coisas... Ele lhe disse coisas na escuridão. Das quais iria se arrepender mais tarde. Cantal e Zelda despertaram, assustadas e sozinhas. Não se falaram. Abraçaram-se, como irmãs, na escuridão até o alvorecer. E elas acham que são um casal mesmo. Elas são íntimas aqui. Hal despertou com uma sensação de temor na boca do estômago. Através da parede fina, ele pôde ouvir a voz de Ken. Baixa demais para que pudesse discernir as palavras. Por um tempo ficou sentado no quarto às escuras. Sozinho. Depois apanhou sua lanterna. Caminhou o mais silenciosamente que pôde. E subiu pelas escadas de madeira que rangia. Rose? Rose? Você está acordada? Pergunta a ele. Rose? Não. Ela tinha ido embora. De certa forma, Hal se mostrou... Não se mostrou surpreso. Não se mostrou tão surpreso, né? Ele meio que sacou que ela tinha ido embora. Miranda? Calma. Tá tudo bem. Eu estou aqui. 4h30, Miranda Walker. Não dorme faz dois dias. A casa de bonecas, fala Miranda. A casa de bonecas. Acho que Rose deve ficar com a casa de bonecas. Mas talvez ela já esteja... Seja velha demais para isso. Não, mamãe. Acho que ela vai gostar muito, fala a... É que aqui a cena da Unity, né? A Unity velhona, meio derrame e apagada aqui. Lá na Inglaterra e a mãe da Rose, que é filha da Unity, acompanhando ela na cama, né? Acho que ela vai gostar muito falar a mãe da Rose, né? Que bom, fala a Unity. Eu gostaria que meus pais estivessem aqui comigo. Não seria tão duro. Eu não estaria com medo de morrer se eles estivessem aqui. Ao menos tenho você ao meu lado, Miranda. E me resta tão pouco tempo. Fique comigo. Isso vai tornar a passagem muito mais tolerável. Então, Unity dorme mais uma vez. E Miranda pensa. Eu não preciso disso. Tenho um filho que pode estar morrendo a 10 mil quilômetros daqui. E minha mãe morrendo aqui. Que tipo de escolha é essa? Meu Deus. Se o senhor estiver por aí, se houver alguém por aí, nunca foi fácil. Ela sente o frio do vidro de encontro à palma da mão. E pensa. Pelo menos Rose está bem. Pensa Miranda, né? E não está, na verdade, né? Então, é triste mesmo. Ela está ali com o filho morrendo em coma. Ou nocauteado lá no hospital. E a mãe também, à beira da morte. Ela acabou de conhecer a mãe, mas... Triste pra caramba. Aí o Morpheus e a Rose debatendo aqui. A Rose fala. Isso? Isso é tudo tão bizarro. Mas é só um sonho, não? Aí o Morpheus, de certa forma... Eu jamais voei num sonho antes. Ela voando, assim, com o Morpheus. Ei, seja lá quem você for. Sabe o que Freud disse sobre o sonhar que está voando? Sonhar que está voando, né? O que o Freud disse sobre quem sonha que está voando? Significa que você está, na verdade, sonhando que está tendo uma relação sexual. É estranho. Que, na verdade, você sonhou que está tendo uma relação sexual. É mesmo? Fala, Morpheus. Diga-me, então. O que significa quando se sonha com uma relação sexual? E a Rose... Aonde estamos indo? Fala, pergunta ela. Nós já chegamos. Começou. Ele apresenta para ela alguma coisa que eu não sei o certo, né? Ele está levando ela para um canto ali do mundo do sonhar, né? Enquanto isso, o Matthew, que é o corvo dele, voa. Ei, garoto. Fala o Matthew para o cara em coma, né? Este lugar me dá, sabe? Como é? Calafrios. Razões pessoais. Eu, antes de virar um corvo... Bem, era um ser humano, né? Para ser sincero, não sei. Por que ele quis que eu viesse aqui? Não creio que você possa me ouvir. Fala ele para o garoto. Daí o Gilbert. Não, eu duvido que ele o ouça. Mas eu ouço. Eu sim. Suponho que estive à sua espera. Ou de outro alguém como você. Fala o Gilbert. Alguém que viesse do sonhar para me levar para casa. Mas imaginei que ele viria pessoalmente. Ou mandaria alguém que conheço. Não reconheço você, passarinho. Aí eu, Matthew. Não, não estou nessa. Não, estou nessa há pouco tempo. É tudo novo para mim. Mas eu estou me acostumando. Acho que prefiro ser um sonho a ser um homem. Fala o Matthew. Eu fiz umas coisas detestáveis perto do fim, sabe? Sabe como é? Não foi um bom humano, né? Ele foi um criminoso. Digamos que estou feliz de que tudo tenha ficado no passado. E em outra vida. Aí eu, Gilbert. Mas isso foi em outro país. E além do mais, a mulher está morta. Entendo. Fala o Gilbert. Então, tem os pecados do Matthew, o corvo. Agora é um sonho. E acabando o capítulo, aparentemente, tem aqui o finzinho do diálogo do Gilbert com o Matthew. Depois a gente vai para o capítulo dos corações partidos. Perdidos. Corações perdidos. É mais uma coisa importante. Novamente, só para dizer para vocês. O Gilbert, ele se entrega para o Morpheus. É bem diferente do que está acontecendo aqui na HQ. Mas eu acho até que faz sentido o Gilbert não se entregar. E aí ele está acompanhando o Jedi aqui no hospital. E aí ele meio que espera que o Morpheus venha buscar ele. Mas o Morpheus não vem, né? Aí o Gilbert fala o seguinte, ó. Quer dizer que você já foi vivo e se tornou um sonho? Hum... Eu já fui um sonho, mas parti. É verdade. E a verdade seja dita. Eu estava gostando de estar vivo, fala Gilbert. Ele estava fingindo ser um ser humano, né? Em todo o acaso, tudo que é bom, eu sentirei falta da vida. Ele para, tudo que é bom, ele não continua. Eu sentirei falta da vida. Creio que me virei... Virei muito bem, né? Que viveu muito bem, virei muito bem. E acredito que vou sentir falta de Rose Walker. Aí eu meto o vórtice. Rose é um vórtice? Gilbert esbugalha os olhos. Começa, fala ele. Não sei o que é que começa. Bem que eu deveria ter notado. Aí o Matthew. É. Mas tudo bem. O chefe disse que vai cuidar dela. Diz que houve muitos outros no passado. E que ele também cuidou deles. Como que ele faz isso? Pergunta o Matthew, né? Como? Gilbert responde. Ele extermina a sua existência física. A vizinha. Extermina a sua existência física. A vizinha. Para proteger o sonhar. É a única situação em que ele tem permissão para tomar uma vida humana, sabe? É uma das regras. Ele vai matar. Ele vai ter que matá-la. Fala o Matthew. Ele vai ter que matá-la. Aí acaba o capítulo. Ele vai para o capítulo seguinte. Cara, é pesado, né? Porque quem é o regente da morte é a irmã dele, né? A morte. Dead, né? Death. Não sei. E ele tem permissão para matar um vórtice. Um vórtice necessariamente é um ser vivo. Talvez, né? Não sei se necessariamente, mas é um ser vivo e tal. Tenso. Tenso. E aqui mostra ele trocando de aqua rose. Eu não vou ler essa parte. Tem a ver com o que aconteceu na série. Uma interferência do desejo. E também do desespero. Estão sacaneando o Morpheus. A gente viu isso na série. E aqui na HQ é a mesma coisa. E aí ele vai salvar rose. E vai... Faltou isso aqui de página para ler, cara. Faltou um capítulo só, mano. Não dá tempo. Eu posso estender isso aqui no... Eu posso estender isso aqui no plantão de dúvidas. Mas mesmo que eu estenda, eu não vou conseguir ler Calilp. Porque é outro capítulo. E nem a dos gatos. A história dos mil gatos. Sonho de mil gatos. Eu não vou conseguir ler. Não vai dar tempo. Então eu escolho ler isso numa live aí. A história de mil gatos. Calilp. E o resto do livro. E além desse livro aqui, os outros quatro livros. E além desses quatro livros, o livro da morte. E eu finalizo a série de Sandman em lives. Ou gravações, tá? Isso lá no canal do YouTube. Tá? Não em aula. Se eu começar o capítulo seguinte, eu vou parar bem em cima dele. Eu não vou começar, não. Então eu vou terminar aqui nessa transferência de um capítulo para outro. O capítulo que eu paro é o Corações Perdidos. Ele tá na página... 422. 422 dessa edição aqui. Eu vou parar nessa página. E aí acaba a aula. Eu não vou ler isso aqui na aula que vem. Ó. Talvez... Se eu não tiver conselho no horário. Mas acho que eu vou ter. E se eu não tiver nenhum tipo de impedimento no calendário, eu teria duas semanas de aula. Até dia 21. Se eu tiver tempo livre, eu leio de novo. Semana que vem, eu leio mais um capítulo, tá? Se eu conseguir. Tá? Mesma coisa que eu falei do... 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 Se eu tiver tempo, eu tento ler os pós-fascos do Brava Gelo, que também travou nesse pós-fascos. Que é o fimzinho do livro, mas não é mais a história. A mesma coisa que no Quanto ao Sandman. Eu vou tentar ler nas duas semanas seguintes, se der. Pra ler, se eu não tiver em conselho ou não tiver outra coisa. Semana que vem eu tenho certeza que eu tenho em conselho. Mas... Talvez na dia 21, não. Então eu tento ler pelo menos um pouco mais no dia de 21, tá? Mas eu não posso prometer nada. Tá, pessoas? Mas de tudo modo, as lives eu vou fazer. Aí qualquer coisa eu leio lá... Lá no meu canal mesmo. Continua a história. E continuo as leituras por lá. Perdão por isso, mas infelizmente fracassei. Mas... Não tem como falar que deu certo porque não deu. Errado, mas ao mesmo tempo foi interessante. Eu gostei. Cápítulo bacana. A história tá muito melhor na HQ. Porque a série é muito mais fraca. Essa é a conclusão que eu cheguei. A série, ela é interessante, mas ela não chega nem aos pés. A HQ é muito mais interessante. Eu achei assim. Eu achei mesmo, de verdade. Sendo bem sincero. A série, ela... Não consegue ter toda a densidade, a atmosfera, a amplitude e a narrativa também. É muito melhor na HQ. Então, a constituição, a cadência, o ritmo é o melhor. Só que é mais interessante por causa disso. Mas é isso, pessoas. Agora eu tô de plantão de dúvidas. Já abro a segunda parte da aula e daqui a pouco acaba. Plantão de dúvidas é só em desdobramentos e tal. E daqui a pouco eu volto, tá? Então, aí dou tchau pra vocês. E aí, semana que vem eu tento ler de novo se tiver como, né? Se não, até mais, hein? Tá bom, pessoas. Então, deixa eu ver se bateu aqui o vídeo. Bateu. Vou abrir aqui. Então, galera do YouTube BS, grato pela presença. Valeu mesmo. Desculpa qualquer coisa aí. E é isso. Foi o que deu pra fazer hoje. E a gente... Balma pra frente, né? Aí eu continuo. Vocês vão continuar, né? Quem viu isso aqui pelo YouTube vai continuar ouvindo, ler a história depois, tá? Aí a gente continua lendo. Mas aí eu planejo isso mais pra frente. Que agora eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer. Mas aí, pessoas. É isso, tá? Valeu, Zé. Até mais. Valeu.